Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta pra mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta Mais um vídeo fazendo análise dos Commanders de Modern Horizons 3 Ou, pra algumas pessoas também conhecidas como Commander Horizons É isso, né? Ninguém entendeu, mas no fundo todo mundo entendeu porque que tá vindo o Commander Porque o Commander é o que faz a Wizards vender, e é isso, a Wizards quer vender, é gananciosa Enfim, é gente que é fã e reclama muito e xinga sempre Mas tamo aí comprando, tamo aí consumindo E tamo aqui produzindo conteúdo porque, enfim, é o nosso trabalho É o meu trabalho, consumir não, é o meu trabalho produzir conteúdo E é o trabalho de vocês aí consumir e ficar antenados Até pra saber o que que tá valendo a pena, o que que não tá E eu já fiz análise dos dois primeiros Commanders, né? O de Energia e o de Eldrazi Curti bastante as duas listas, dei minhas opiniões Fiz uma análise carta-carta e dei minhas opiniões lá sobre os decks E tô trazendo hoje aqui o Trick Terrain, né? O deck azul e verde Vou ser muito sincero com vocês Cara, esse deck não me chamou atenção em nenhum momento Em nenhum momento esse deck me chamou atenção, né? Só que eu fiquei muito surpreso porque eu dei uma olhada aqui no site da Liga Ainda não tem todos os valores das cartas, né? Porque a gente sabe que as cartas novas normalmente demoram um pouquinho Às vezes pra subir o valor As lojas demoram um pouco pra subir o valor É... na Liga Mas esse site... esse site, né? O portal da Liga Magic tá dando aí como o mínimo O mínimo desse deck, né? Carta-carta R$1.310,00 é até agora, pelo menos, né? O deck mais caro se você contar carta-carta Então, eu tô muito curioso pra saber quais cartas estão vindo aí De repente... até porque, por exemplo Diferente do deck de Eldrazi Que só o comandante custa R$200,00 Eu não acho que vale Mas, enfim A galera tá cobrando aí R$200,00 no comander Aqui nosso comander aqui, sabão em pó Tá R$30,00 Então, tipo assim, é uma diferença absurda, né? Mas, eu vou aproveitar que eu estou no site da Liga Magic Pra falar pra vocês sobre A promoção mensal Eu sei que você já tá cansado de saber Ah, Thiago, vou até pular e tal Cara, pula não, pula não Porque isso aqui é importante Pra você não esquecer Porque todo mês a Liga Magic faz sorteios, tá? Todo mês a Liga Magic faz sorteios De vários produtos Pra quem faz compras Direto pelo site da Liga Magic Compra nas lojas, né? De todo tipo de produto Mas direto pelo site da Liga Magic E a cada R$100,00 em compras Vocês ganham o cupom pra participar desse sorteio, tá? Só que se vocês fecharem a compra com o código PLANINALTA Vocês dobram os cupons de vocês Ou seja, dobra a chance de ganhar E esse mês agora de Junho Que a gente tá começando Esse mês vai ser um mês muito especial Tem Magic Con aí Então, cara Se vocês estão chegando no canal agora de paraquedas Já se inscreve Já dá like Já deixa o comentário Porque esse mês vai ser Vai ser, cara Vai ser surreal Assim, vai ser surreal E pra, enfim Abrir, né? Esse mês bem Temos a Liga Magic Sorteando 40 kits De pré-lançamento de Modern Horizons 3 Então não dá mole Se for comprar na Liga Magic Lembra A cada R$100,00 você ganha um cupom Né? Usa o código PLANINALTA Dobre os cupons Você me ajuda muito E se ajuda também, né? Obviamente Pra poder conseguir aí Enfim Ter mais sorte Vamos começar a falar Ó Primeiro de tudo Preço, tá? Esse deck Ele tá com uma variação Grande Ele tá Na data que eu tô gravando Esse vídeo Saindo no mínimo da Liga R$600,00 No médio R$700,00 E no máximo R$800,00 e pouco Então, tipo assim São, tipo R$100,00 e pouquinho R$100,00 de diferença Pra cada tier ali Saca? Pra cada ponto De diferença, né? É mínimo Médio E máximo E Honestamente Eu acho que É Eu ainda não vi, tá? Você pegando um deck De R$600,00 Um deck que te traz Mais de R$1.000,00 Em cartas Né? Eu acho que É uma coisa Interessante Do ponto de vista De Pô De valor mesmo, né? Pô Tô gastando X Mas tô Recebendo Pô X vezes 2 Quase Praticamente, né? Então beleza Mas Isso não quer dizer Que eu acho Que esse deck Valha R$600,00 Vamos dar uma olhada Na lista agora E ver realmente Se, enfim Eu daria R$600,00 Nesse deck A gente começa falando Obviamente Do comandante, né? Aqui a gente já tem Um comandante principal Secundário Comandante é Omo Rainha de Vesuva Custo 3,1 barra 5 Toda vez que ela Entra no campo de batalha Ou atacar Coloca o marcador De tudo Em até um terreno alvo E Em uma criatura alvo Lembrando Terreno Criatura alvo Pode ser Seu dos oponentes Cada terreno Com marcador de tudo É de todos os tipos de terreno Além de seus outros tipos E cada criatura Não terreno Com marcador de tudo É de todos os tipos De criatura Então Tem uma carinha aí Obviamente, né? É um metamorfo nobre Então tem uma carinha aí Sim, né? De deck de shapeshifter De deck de metamorfos Vamos ver como que é A ideia do deck, tá? Eu vou falar sobre O Gioti Tá? Quando a gente chegar nele aqui Eu custo 4 Então Aqui a gente fala Desde aqui que tá 44 reais Mais caro que a Omo Mas vamos ver Ó, começando aí Ó, 24 criaturas Um número ok Ok de criaturas Né? Não me parece ser um deck Baseado em criaturas Normalmente os decks Baseados em criaturas Tem mais de 30 Né? É, não me parece ser um deck Baseado em criaturas Mas Me parece ser um deck Onde as criaturas São relevantes Porque 24 é um bom número, né? Senão Normalmente os decks Que as criaturas Não são o ponto principal Geralmente beiram ali 15, né? Menos de 20, né? A gente começa com Mago do Candelabro Custo 1 1, 2 Você paga x Vira ele E desvira x terrenos Né? Alvo Então Temos aqui Uma mecânica de Brincar com terrenos Banco do Nevoeiro Custo 2, 02 Defensor e Voar Ele previne Todo dano de combate Serem causado A ele E por ele É isso Então tipo É uma barreirona Que você consegue Bloquear absurdamente Né? Tipo Enfim Qualquer coisa Mais uma barreira 0, 2 É... Quando ela entra Campo de Batalha Você olha Seis cartas Do topo do seu grimório Você pode revelar Um terreno E colocar Na sua mão E coloca o resto No fundo Cara Não gosto muito Disso Tá? É uma cartinha Bem Assim Vamos ver o quanto Que isso aqui É interessante pro deck Como eu falei Não me parece Um deck onde Criaturas Enfim Sejam tão importantes Por enquanto Não parece Mas me parece Um deck que quer rampar Talvez E isso de olhar A carta e botar na mão Não na mesa Sei lá Talvez um feitiço Três visitas Se fosse melhor Não sei Vamos continuar vendo Krasis e Droid Cara Essa daqui Maravilhosa Essa carta já foi bem carinha Tá bem mais barata agora É uma carta que eu particularmente adoro Em decks azul e verde Independente Quando é temática de custo X Ou mais Também é bem legal Ela é o custo X verde e azul Eu falei vermelho? Acho que falei Mas é verde e azul 0, 0 É... Quando você conjura essa magia Que você ganha X de vida E compra X cartas Metade de X de vida E metade de X cartas Que você pagar Sempre arredondado Pra baixo cada vez Então se você pagar 4 mais 2 Pagou 6 no total Ela vai entrar com 4 marcadores Então vai ser um bicho 4, 4 Voar e atropelar E você vai comprar 2 cartas e ganhar 2 de vida Então essa carta Quanto mais longo o jogo é Quanto mais mana Você consegue conjurar ela Melhor ela fica Porque mesmo que ela Entre um bicho Sei lá 8, 8 E mano Você tome uma remoção Você já comprou 4 cartas E já ganhou 4 de vida Então eu gosto muito Da hidroide Nós vamos ter o sátiro Trilheiro Outro carinha Que eu também acho Bem cansadinho Custa 2 no barra 1 Quando entra você revela 4 cartas Topo do grimório Coloca um terreno Na sua mão E o resto do seu cemitério Então Pra decks que você Quer mexer com cemitério Quer colocar coisa no cemitério Pra ter sinergia Cara ele é maravilhoso Não sei se é o caso Desse deck A gente vai ter o sapo flecha Custa 2 no barra 1 Alcance Vira de sua mão Manda de qualquer cor Paga 2 Ele ganha death touch Cara Carta também power level Bem baixo É um É uma Um mana dork É Putz Mas sei lá Aves do paraíso É melhor Bem melhor Tipo Enfim Mas vamos ver Qual que é o Objetivo desse carinha Nesse deck Vamos ter aqui Wonderscape Sage Nossa primeira cartinha Nova aqui Ainda não tem preço Custa 2 no barra 3 Voar Você vira Devolve um terreno Que você controla Pra mão do seu dono E compra uma carta E aí você descarta Uma carta A menos que aquele terreno Tinha Um Tipo não básico De terreno Então se você devolver Um terreno pra mão Que não seja básico Você não precisa Descartar Então você devolve o terreno E compra uma carta Basicamente isso Interessante Interessante Vejo que assim Não sei nesse deck Tem que ver como é que tá A base de terreno desse deck Mas tem alguns decks Que eu acho que dá pra Dá pra fazer algumas Algumas sinergias Bem fortes Bem legais Ainda mais tipo Também abusando Essa questão de descartar A gente teve Bastante deck Que saiu recentemente Com sinergia de terreno Terreno pro cemitério E uma por exemplo Que saiu recentemente Um deck que mano Tem vídeo aqui no canal Eu gosto muito De jogar com esse deck Acho esse deck Bem 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 legal É... Mexe com essas coisas De jogar terreno pro cemitério E etc Dread do Bosco Elisiano Pô, ótimo Cara, essa carta Tá caindo bem de preço Se eu não me engano Tipo, há uns meses atrás Ela tava acho que Mais de 60 reais Mais de 50 reais Já tá caindo pra menos de 30 Então assim Vem com uma arte nova Bem legal também A Dread do Bosco Elisiano Cara, é uma carta muito boa Assim, de comando É custo 3, 2, 4 Você pode jogar um terreno adicional Cada um dos seus turnos E terrenos que você controla São de todos os tipos Então, pô Principalmente se você vai jogar De decks de 5 cores Cara A Dread é maravilhosa Em Chame dos Cascudos Também tem se tornado Uma carta bem Recorrente ultimamente Se eu não me engano Ele também veio No deck do Yuma Então É uma carta que Querendo ou não É uma forma De finalizar o jogo, né É uma forma de Você botar muito bicho na mesa E, enfim De alguma forma De fechar o jogo com eles Escavadora de Ramunepe Outra carta que Se eu não me engano Também veio recentemente Eu tô achando esse deck Meio 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 cópiazinha Que tá do Yuma Eu não sei se eu tô muito louco Mas eu tenho quase certeza Que o Escavador de Ramunepe Também veio no deck Do Yuma, tá Que você pode jogar Terrenos do seu cemitério Carta muito boa também Bom reprint Eu acho que Ok Aí temos o Rumpet Frog Frogantua Está 79 80 reais, tá E eu acho que É uma carta nova Provavelmente Custo 3 3-3 Atropelar Ele ganha mais 10 Mais 10 Pra cada jogador Que perder o jogo E quando ele causa Combate ao jogador Você pode diminuir Aquela quantidade de cartas Depois colocar qualquer Número de terrenos Entre elas No campo de batalha É Me parece então Ser aqui realmente Um deck Com matemática de terreno Tá gente Tipo Rejuvenescedor Élfico Entra você Olha 5 cartas do topo do Grimório Coloca o terreno Entre eles No campo de batalha Virado Esse aqui é legal Porque ele bota em campo de batalha Diferente dos outros Que você olha E bota na mão Sage of the Maze 60 reais Custo 3 Também é uma carta nova Eu acredito Eu acho que muito Do valor do deck Também se dá Ao fato de Algumas cartas novas Já estarem com preço Nesse deck Vira de seu nome Duas manas De qualquer combinação Ou você vira E até o final do turno O terreno alvo Que você controla Vira um cidadão XX Com ímpeto Onde X é o dobro De número de portões Que você controla Isso é um deck De portões E ativa apenas Como feitiço Você pode virar Um portão desvirado E desvirar o Sage of the Maze Legal Porra, isso é bem legal Caraca, isso é bem legal Porque aí Você vira Adicionar duas manas Vira um portão Desvira ele Adicionar mais duas Então tipo Com o terreno Você meio que tem Quatro manas ali Pô Forte Forte Gostei Achei interessante Serpente da caveira Schoolwinder Custo 3 1 barra 3 Death Touch Quando entra em campo de batalha Devolve uma carta do cemitério Pra sua mão E depois escolhe o porente Que o jogador devolve Uma carta do cemitério Pra mão dele Bem ruim, né Tipo Porra É melhor Era muito melhor Que uma Uma Esqueci o nome dela A 3-1 É o falar Que quando entra Se devolve uma carta Do cemitério Pra mão Testemunha eterna É isso Eterna witness Eu acho engraçado Que sempre que eu esqueço O nome de uma carta E tento lembrar o nome da carta Eu fico imaginando vocês Falando Tipo Assistindo E falando o nome da carta Pra mim desesperadamente E aí Só que eu tô gravando Esse vídeo Muito antes De vocês estarem assistindo Só que a conexão Do futuro Enfim Pô Que papo doido Foi mal Foi mal Foi mal Vamos pro próximo Que esse é brabo Uru Esse cara Mano Esse cara é brabo 50 reais Pô Ótimo reprint Quando Quando ele entra Em campo de batalha Você sacrifica ele A menos que ele tenha escapado Normalmente ele vai entrar No começo do jogo Turno 2 Turno 3 Enfim Pra te rampar Por que? Quando ele entra No campo de batalha Ou ataca Você ganha 3 de vida E compra uma carta E aí você pode botar Um terreno da sua mão No campo de batalha Cara Esse cara é muito bom E ele tem o escape 4 Você exila 5 cartas Do cemitério Paga 2 verdes Duas razões E volta ele pra mesa Então mano Tipo Se ele não for exilado Ele Sempre que ele morrer Ele vai voltar E aí ele faz Essa habilidade Quando entra E quando ataca Então tipo O Uru é uma carta Muito boa assim Tipo Eu gosto muito do Uru Eu acho uma carta Muito forte Nesse tipo de deck Principalmente Só que é uma carta Muito cara né Tipo O nível de commander Que eu jogo Por exemplo Eu Cara Sei lá Eu me dou ao luxo De ter uma cópia de Uru E aí Mano É um deck Que vai ter ele Tá ligado Não é uma carta Que eu tipo Teria 2, 3, 4 cópias Mas uma carta dessa Vindo num pré-com Cara Pra quem gosta De comprar pré-com Pra quem normalmente Coleciona pré-com Pô Ela te dá uma Uma qualidade grande Né De Eu sempre falo sobre isso Pô Vale a pena Não vale a pena Comprar Tiago Pô Tudo depende Da variedade De pool Que você tem de commander Porque Às vezes é isso Às vezes você tá Meio que Eu não entendo Essa palavra De uma forma errada Tá cara Não tô querendo dizer Que você vai Eu odeio a palavra Investimento No magic Mas querendo ou não Você vai tá investindo Na sua pool Sabe Por quê? Porque você vai tá comprando um deck Você vai jogar com aquele deck Aí de repente você vai querer melhorar o deck Ou não Você vai manter ele pré-montado Mesmo pra jogar com os amigos Amigas Num ambiente mais pré-montado E quando você enjoar Se você enjoar Se você quiser mudar Cara Você tem uma lista Uma pool de cartas Muito boa Pra entrar em outros decks Então é isso que eu sempre falo É isso que eu acho que faz valer a pena Você comprar o deck O quanto que aquele deck Vai agregar Na sua pool de commander É isso Jyoti Ancestral Moag Ele tá mais caro Do que o comandante principal Ele custa 4 É um 2x4 Quando ele entra Em campo de batalha Você cria uma ficha de criatura Terreno Floresta Dri De 1 barra 1 Por cada vez que você conjurou O seu comandante Da zona de comando Nesse jogo No início de cada combate As criaturas de terreno Que você controla Recebem mais x Mais x Até o final do turno Sendo x O poder De Jyoti Cara Ele é bom Ele é interessante Ele é interessante É A Vesuva Toda vez que ela entra Eu ataca Você bota o marcador De tudo Cara É Me parecem Duas Duas ideias diferentes De cartas Eu gosto Eu gostei Do Jyoti Acho que Ele Daria um comandante Interessante Montar um deck Para você bater Com seus terrenos Lembrando que é sempre Perigoso Transformar terreno Em criatura Porque Quando você toma Uma remoção Quando você toma Uma global Não é só As criaturas Você está perdendo Você está perdendo Seus terrenos também Então É sempre importante Ficar esperto com isso Limo Acido Uma carta barata Mas que é muito boa Custo 522 Toca mortífero Entra Destrói Um artefato Encantamento Ou terreno Tatiova Custo 533 Quando entra um terreno Você compra uma carta E ganha um de vida Maravilhosa Muito boa Balotes enfurecidos Landfall Então aqui Começa a aparecer As cartinhas de landfall Custo 666 Atropelar Toda vez que entra Campos de batalha Subse controle Um terreno Você bota uma besta 4-4 Hidra Criadeira Custo 677 Monstruosidade X XX e uma verde Quando ela vira monstruosa Você cria X Green X Hidras verdes XX Então sei lá Você paga 5 manas Então você vai pagar 2-2-1 5 manas E aí você vai botar 2 marcadores nele E criar 2 Hidras 2-2 Obviamente que o ideal É você Você não quer fazer isso Você vai querer pagar 11 manas Fazer 5 Hidras 5-5 Provavelmente Hidra de UV Em UV Em UV Custo 6 Estrelinha Estrelinha Alcance O poder e resistência dela é igual O número de terreno Você controla E quando ela Entra em campo de batalha Você pode procurar No seu grimório Por um terreno E colocar em campo de batalha Virada Lembrando Terreno Não é terreno básico Então cara Dá pra buscar Uns terrenos brabos O Vingador Desindicar Famoso Esse cara aqui Ele é Tipo Stepple de deck De landfall Stepple de deck De terrenos Então tem que ter Custo 7-5-5 Quando ele entra Você cria Uma planta 0-1 Pra cada terreno Que você controla E toda vez que o terreno Entra Você coloca o marcador Mais um mais um Em cada planta Também é uma forma De ganhar jogo É uma win condition O Terastodonte Custo 8-9-9 Quando entra em campo de batalha Você pode destruir Até 3 Não criaturas Alvo 3 permanentes Que não sejam criaturas E pra cada permanente Colocada no cemitério Dessa forma Seu controlador Cria um elefante 3-3 Lembrando-se Tipo Se você tiver Alguma interação na mesa Que as cartas Não vão pro cemitério Por conta do texto Dessa carta Os oponentes Não vão botar As criaturas 3-3 Mas enfim E temos aqui O Devastador do Aps Pô Belo reprint 160 reais Explicando um pouco O motivo Do porquê Esse deck Tá com esse preço Custo 10 10-10 E ele tem Cascata 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 Então basicamente Você vai pagar 10 E você vai fazer Sei lá 5 mágicas Contando com esse bicho 10-10 Que vai entrar na mesa Bem legal Pra esse deck Que parece rampar Bastante Parece ser bem ok Planeswalkers Temos 2 Temos 2 Uma coisa rara Em Commander Pré-montado A não ser o deck De Planeswalkers Que vem vários Aqui a gente vai ter A Nissa Custo X Uma verde E uma azul O mais 2 Você dá a evidência 2 Ela entra com X marcadores O 0 Você olha A carta do topo Do grimório Se for um terreno Ou uma criatura Com valor menor Ou igual Ao número de lealdade Da Nissa Você coloca No campo de batalha E o menos 6 Você desvira Dois terrenos Eles viram Elementais 5-5 Com voar e ímpeto Eles ainda continuam Sendo terrenos Então basicamente Cara A ideia daqui Da Nissa Ou entrar cedo No jogo Pra você ficar Mexendo no topo Do seu grimório Melhorando ali Ou então Até usando o 0 Mesmo Até ganhar Um card de vantagem Na mesa Ou se você faz Ela mais pro fim Do jogo Você já entra Utando ela Fazendo saúde E ult Tendo tipo Esses dois bichos 5-5 Que aí vão ter Alguns tipos De sinergias Com outras cartas Do deck Que se interessam Pelos seus terrenos Virarem criaturas E Vivian Reed Custo 5 5 de lealdade O mais 1 Você olha 4 cartas Do topo do grimório Você revela uma criatura Ou terreno Entre elas E coloca na sua mão E o resto no fundo Em ordem aleatória O menos 3 Você destrói artefato Encantamento Ou criatura com voar É muito bom Tipo Ela Cara Commander É isso né Commander em muitos momentos Você vai se ver Eu acho que criatura com voar Nem tanto Mas principalmente Artefatos Encantamentos Que atrapalham muito o jogo Então você tem uma carta Que ela tem essa Versatilidade De tipo Putz É uma carta Que eu normalmente Quero fazer uma coisa Mas em alguns momentos Ela pode me ajudar Fazendo outras coisas também Tipo Eu acho Esse tipo de carta Muito legal né O menos 8 Você ganha um emblema Com criatura Você controla Não mais 2 Mais 2 Vigilância Atropelar Indestrutível Tipo Mas o menos 8 dela É absurdo né Vamos pras mágicas Temos 18 Começando bem né Começando com Pongify Pongidizar Uma carta tipo Que mano Ela é incomum E não deveria valer 12 reais Tá Mas Você destrói a criatura alvo Não pode ser regenerada E o controlador Bota um Ape 3 3 Aggressive Biomess É Tá Tá sem preço Então é uma carta nova Então Enfim Não tem nem tradução ainda Custo x X Verde E azul Você cria x tokens Que são cópias Da criatura alvo Que você controla Exceto que elas tem Quando essa criatura Entrar em campo de batalha Ela luta Até uma criatura Que você não controla Cara A gente Pô O deck tem muita criatura Forte né Que quando entra em campo de batalha Faz algum efeito Ou Enfim É Bem interessante Ter essas criaturas entrando E já lutando Tem bastante criatura com death touch Também né Então É Pô Legal Pode ajudar Auspício silvestre Procura por um terreno Revela e bota na sua mão Então deve ter uns terrenos Diferenciados nessa base de mana Aí a gente vai ter Contradição arcana Pô É Cartinha aí De controle né Bem 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 básica aí Pra quem joga de azul Legal Às vezes é muito importante Ou pra você evitar Que o opponent ganhe o jogo Com alguma Carta muito grande Ou Evitar que atrapalhe O seu plano de jogo Também Então você não vai ficar Anulando qualquer coisa Atrapalhando Só enchendo o saco Dos seus oponentes Você vai tipo Anular coisas bem pontuais Sabe É Espiral de crescimento Compra uma carta Você pode colocar o terreno Da sua mão no campo de batalha Eu não sou muito fã Dessa carta Acho que tem Cartas mais interessantes Do comander Mas também não acho Uma carta que me Enfim Não acho que é uma carta Que me fere né Tipo É isso Final da revelação Custo x e 2 azuis Você compra x cartas Se x for 10 ou mais Ao invés disso Você embaralha o cemitério No seu grimório Compra x cartas Desvira até 5 terrenos E você não tem o máximo de mão Pro resto do jogo Essa carta é muito muito boa Muito boa E nesse deck aqui Que parece que rampa bem Acho que não é difícil Você pagar 12 Pra fazer essa carta Maldição do suíno Outra carta que tá sendo Bem reprintada né Recentemente tem saído aí Custo x e 2 azuis Exila x criaturas alvo E pra cada criatura exilada Dessa forma O seu controlador Cria um Um porquinho né Tipo 2-2 Enfim Você tirar uns bichos Grandes e chatos Propõe de só botar Uns porquinhos 2-2 Tá ótimo né Eu gosto muito dessa carta Afogar nos sonhos 23 reais Eu acho É a carta nova Custo x e 3 Escolhe uma Se você controla o commander Quando você conjura essa mágica Você pode escolher as duas Eu acho que essa carta Não é nova não É O jogador alvo compra x carta Esse jogador alvo Mila o dobro de x carta Cara Essa carta aqui Eu não sei se ela é nova não Mas ela Cai bem no meu commander Do Fenax O commander de mil Bem legal né Pra gente fazer Comprar carta E fazer opanhas Milar o dobro Do quanto você comprou Enfim Gostei dessa carta Vou ver se eu consigo pegar Uma versãozinha dela Uma cópiazinha dela Pro meu Fenax Pra dar sempre melhorando né É isso Fera interior Ótima remoção Custo 3 Destrói permanente Controlador bota uma besta 3-3 March March from Velesvel 37 4-38 reais Custo 3 Custo 3 Um feitiço Você escolhe um tipo de terreno Não básico Cada terreno que você controla Daquele tipo Vira uma cópia Da criatura alvo que você controla Até o final do turno E ganha ímpeto Até o final do turno E ela tem flashback 5 Cada terreno Daquele tipo Vira uma criatura Uma cópia de uma criatura alvo Que você controla Dispensa sumária Custo 4 Asila todos os outros Mágicas E anula todas as habilidades Essa carta é bem legal E Engraçado Tipo Ela é uma carta que eu não vejo Muita galera usando né E pelo que eu me lembro É a primeira vez Ou Uma das poucas vezes Que isso tá vindo Em pré-com né Eu não me lembro honestamente De algum pré-com Que tenha vindo Como dispensa sumária Se você lembra Deixa nos comentários aqui Vamos ter harmonizar Paga 4 Compra 3 cartas Eu sempre falo Eu não gosto desse tipo de carta No commander né Ainda mais se você tá jogando de azul Eu sempre prefiro Cartas que Te dão Recursão É É É Contínua Uma recursão Contínua É obviamente Que as melhores cartas Que fazem isso São cartas caras Mais difíceis de achar O harmonizar É uma opção Budget Né Mas Não é o tipo de carta Que eu gosto Eu prefiro trocar Por cartas mais Ou de draw Recorrente Né Contínuo Ou de impacto maior Cara Momento de Eureka É uma carta que eu adoro Tipo Diferente Por exemplo Do espiral de crescimento Que eu acho legal Não me ofende Mas eu não gosto muito Momento de Eureka Ela custa 2 a mais Só que você compra 2 cartas E pode jogar um terreno É Da sua mão No campo de batalha Então eu acho Muito de boa Pagar esses 2 de mana a mais No commander É Se você já rampou ali No comecinho do jogo Você vai fazer Isso aqui Às vezes Até antes Turno 3 Passa aberto Tá meio controlando E aí ninguém fez nada Você faz o Moento de Eureka Compra 2 cartas Dá aquela rampada Eu gosto muito Dessa carta Evacuação Custo 5 Devolve 2 escrituras A mão de seu dono Instantânea Chata Carta chata Evolução urbana Você compra 3 cartas E pode jogar um terreno Adicional a esse turno Por 5 manas Hora da promessa Paga 5 Você procura Por até 2 terrenos Coloca o campo de batalha Virado E depois embaralha É isso Você controla 3 ou mais Desertos Deserto Alô Alô Yuma Pô Ou Wizard Pelo amor de Deus Wizard Tá faltando criatividade Eu não sei o que tá faltando Pra vocês Cara Porque assim Isso é esquisito Logo depois de uma coleção Que sai Um deck de deserto Enfim Você cria 2 zumbis 2-2 Se você tiver 3 ou mais desertos Técnica de replicação Custo 5 Tem Demostrar Quando você conjura essa mágica Você pode copiar Se fizer isso Você escolhe um oponente Pra copiar ela também Você cria um token Que é uma cópia Da permanente alvo Que você controla Né Pô Forte Né Bem legal E por último aqui O Cruzeiro do Tesouro Né É Ele custa 8 Compra 3 cartas Mas ele tem Delve Então você pode Sei lá Isilar 7 cartas do cemitério E pagar 1 só pra ele Um Cara Um número interessante Um número interessante De 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 harmonizar De harmonizar De harmonizar Também Mas também É uma parada Que também Não me ofende Então assim A base De A base De mágicas Aqui Eu acho Que tá bem Honesta Sabe Tipo É isso Um deck azul e verde Às vezes talvez Poderia caber mais mágicas Mas depende muito Do que Né Nós vamos ver Aqui pra frente É Artefatos Temos 7 Alial Solar Mapa da Expedição Cinete Arcano Espelho das Miragens Lanterna Cromática Pedra do Oblivio E Meridiana do Vidente Quando Entre Campo de Batalha É Terreno É Você pode pagar Dois Se você comprar Uma carta É Meio 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 Né Pagar Dois Novamente É uma forma Recorrente de Draw Mas Né Enfim Tem outras Coisas Que eu acho Que talvez Poderia deixar O deck Um pouquinho melhor E eu achei Engraçado Né Tem um É Mapa da Expedição Não é ramp Ele vai buscar Um terreno E botar na sua mão Agora Eu comecei Se bem que Assim Eu pensei E já logo Minha cabeça Já Já Foi pro outro lado Eu pensei Pô Agora faz um pouco De sentido Ter mais cartas Que coloca o terreno Na sua mão Porque você quer Trigar o Landfall Só que assim Se você botar O terreno Do deck Pra mesa Você também Triga o Landfall Então não faz diferença Eu praticamente Já acho muito melhor Botar direto Do deck Pra mesa E mapa da Expedição Não faz isso Então aqui vai ter Um ramp Que é o nosso lado Dois cinete arcano E três Lanterna cromática Três pedrinhas De mana Entendeu Três ramps Em forma de pedra de mana E a gente vai ter O Espelho das Miragens Que copia a criatura Artefato Encantamento Ou terreno Até o final do turno Pedra do Oblivion Que pagasse cinco Sacrifica e destrói Cada permanente Que não seja terreno Sem o marcador De fate De destino Enfim E depois Revolve todos os Marcadores de destino E é isso E é isso Vamos para os encantamentos Caraca 44 terrenos 44 terrenos Tá Vamos lá Que é isso aqui Copland 59 reais 60 reais Custo três Você pode fazer Com aquela Entrecampo de batalha Com uma cópia De qualquer terreno No campo de batalha Exceto que ele é um encantamento Em adição Seus outros tipos Interessante Olha que bagulho legal A arte Olha a arte Que incrível A parte de cima É aquela parte De terreno Enfim Um lugarzinho Legal Bonito E embaixo É o submundo Espelho de cima Só que meio que No underworld Legal Gostei Irada Essa arte Propaganda Famosa propaganda Custo três Criaturas não podem atacar você A menos que o controle Eu dou pague dois Pra cada criatura Te atacando Maravilhosa Desert Warfare 80 reais Custo quatro Toda vez que você Sacrifica um deserto E toda vez que um deserto É colocado no seu cemitério Da sua mão Ou um grimório Você Coloca aquela carta No campo de batalha Sob seu controle No começo da sua próxima End Step E no começo do combate Se o seu turno Se você controlar Cinco ou mais desertos Você cria aquela quantidade De De guerreiros Da areia Um barraão Verde, branco e vermelho E eles ganham ímpeto Cara Agora que eu lembrei Que carta é essa O amigo meu brincou Num grupo de Magic Que a gente tem Que essa carta É de Shurima Não sei se vocês Têm aí a referência Quem tiver referência Por favor Deixa nos comentários Que eu quero saber Mas pra galera aí Que jogou Ou joga Enfim Eu não vou falar Saudoso Porque o jogo Tá aí ainda Mas né Cara Que tristeza Que tem acontecido Com esse jogo Nos últimos tempos Legends of Runeterra Ele Tinha exatamente Algumas cartas Ele tinha um deck Que era o deck De Shurima Que ele tinha Essa mecânica De colocar Soldados De areia Então Pô Isso lembra muito A mecânica Desse deck Será que foi inspirado? Não sei Mas eu gostei muito Dessa carta Muito 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 E aí a gente vai ter também Mana Reflection 32 reais Custo 6 Se você virar uma permanente Pra gerar mana Ela produz O dobro Daquela quantidade Ao invés disso Então cara Esse deck Tem uma Uma coisa De rampar Muito forte Muito forte Sabe Muito forte Só que honestamente Assim Eu sinto Que Ele Na parte Que ele Que ele Quer ganhar Eu acho Na parte Que faz ganhar Ele é meio Que mais do mesmo Tá Não sei Se eu estou Sendo um pouco Leviano Mas pô Ah Balote Enforecido É O Vingador Desindicar Sabe É meio Que mais do mesmo Não é muito Diferente Sabe Não Não é Tão A gente Beleza Vem uns Uns reprints Bons aqui Como o Uro Umas cartas Novas Como o Jot Bom Também Mas assim Tem muita Cartinha assim Também meio Pô Um banco de areia Velho Tipo What Tipo Essa barreira Aqui mano Absurda Assim Agora que eu cheguei No final E vi que Cara É Realmente Eu não sei o quanto Que a gente quer Pegar esses terrenos Toda hora na mão Talvez esse seja um deck Que você realmente Queira Toda hora Pegar esses Terrenos na mão E essa barreira Que parece ser uma barreira Tipo Ruim Inútil De repente Seja tipo Cumpra um papel Muito importante Nesse deck Sabe De tipo Continuar alimentando Só mão de terreno Talvez seja isso Eu acho que eu precisaria Jogar Para testar E entender melhor Esse deck Mas assim Olhando para a lista Assim Não é uma coisa Que me Agrada muito Agora vamos ver Meus amigos Que base de terreno É essa Cara 44 terrenos Nós temos um terreno De 36 reais Eu não vou nem falar Desse aqui De 10 De 12 Um terreno De 184 reais Um terreno De 70 Um terreno De 40 E um terreno De 76 Meus amigos Nossa Gente Já entendi tudo Tá Já entendi tudo E olha Vou falar para vocês A Wizard Não Não Poupou Não poupou Tá A gente vai ter Dark Depths Abismo Sombrio Cara Terreno para quem Pô Manja aí Dos terrenos nevados Entra com 10 Marcadores de gelo Você paga 3 Remove marcador E quando não tem Nenhum marcador de gelo Você sacrifica ele E cria Amarit Laje 2020 Que é um bicho Com voar indestrutível É uma win condition A gente tem um bosque alado Filter land verde e azul Câmara Bounce land azul e verde Terreno que entra virado Mais um terreno que entra virado Ou terreno que pode entrar virado Ou não Por isso que custa 12 reais Catarata Terreno novo Agora é de Xalan Que saiu no passado Bem legal Costa de Avimaya Painland aí Verde e azul Covil da Hydra Bem legal Ela vira Pode virar um bicho A gente chama de mainland Deserto Né Temos ali Uma sinergiazinha de deserto Então tem esses desertozinhos aqui Que você pode descartar Ciclar Para comprar carta Falha volátil Destrói a non basic land Né E você E aquele jogador Acho que procuram Ah não Aquele jogador procura Um terreno básico E você cria um tesouro Quatro florestinhas Horizon of Progress Eu acho que é uma carta nova Vira Paga um de vida Antes de uma mana De qualquer tipo Que o terreno Que você controla Pudesse produzir Ou paga três Vira Você coloca um terreno Da sua mão No campo de batalha virado Ou paga um Vira Sacrifica Ela compra uma carta Pô bem interessante Essa carta Bonito ali A arte de Kamigawa Neon Dynasty Três ilhas Lazotep Query Vira Adicional uma mana Incolor Vira Sacrifica Uma criatura Adicional uma mana De qualquer cor Paga x e 2 Vira Sacrifica Um deserto E exila A criatura alvo Com valor de mana X ou menos Do seu cemitério Cria um token Que é uma cópia dela Exceto Que é um Zumbi preto 4-4 E ative somente Como feitiço Boa Boa carta Ó o liame Da Lumi novinha Aí ó É Mina de Nós vamos ter Os coisas de Ó Mina de Urza Torre de Urza E usina de Urza Então vamos ter aí As três peças Do 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 Tron Né O ases vicejantes Entre o jogo virado Mais um deserto Isso aqui Mais uma filterland Palco dramático Pô Palco dramático Com o abismo Sombria Sacanagem né Pra quem não sabe Isso aqui é um combinho Do Legacy Se eu não me engano É Você paga dois É Vira E ele vira uma cópia De um terreno alvo Exceto que ele tem essa habilidade Então você copia o abismo E aí Como o palco dramático É Vira um abismo Sem marcadores Ele Você já pode sacrificar ele E E botar um 20-20 Aí na mesa Cara E aí Pô Tendo um deck Onde você consegue voltar Terreno do cemitério Pra mesa De repente Pra mão Enfim Interessante Pagar um vira de sua mão De qualquer cor E ele é Plana Quê? R$184 Vamos lá Calma Ele é todo tipo De Terreno básico De terreno não básico Ele é todo tipo De terreno não básico E aí ele É Caverna Deserto Portão Lair Locus Mina Power Plant Esfera Esfera Torre E Urza São 10 Tipos Você vira Adicionado Em colô E paga um vira Adicionado De qualquer cor Caraca R$184 Essa carta Eu ainda não estou Ainda não estou vendo Qual que é a grande maldade Tá gente Vou ser muito onédito Mas Enfim Se pá Isso aqui deve ter Já ter alguma coisa Enfim No Legacy Já Enfim Não sei Portão da Guilda Simic Então tem alguns portões aqui Portão do Basilisco Post Tremeluzente Então é um tipo De terreno Locus Então parece que ele quer ter Vários tipos de terrenos Diferentes Mais uma caverna Mais um portão Templo do Mistério Torre de Comando Trench Post Mais um Locus Paga 3 Vira o jogador alvo Mila 3 cartas Para cada Locus Que você controla Vesuva Bem carinha também 40 reais Esse Trench Post Aqui está 69 70 reais Esse Trench Post Vesuva Entra como uma cópia De qualquer terreno No campo de batalha Viveiro Escondido Outra Cave Yavimaya Aqui bem legal Porque essa Yavimaya Ela inclusive Foi lançada em Modern Horizons 2 Se eu não me engano Foi 2 ou 1 Não lembro agora Mas Ela Cada terreno É uma floresta Em adição Aos outros tipos E cara Legal Legal Tipo um belo reprint E por último Zona de Explosão Terreno Como é que fala Utilitário Bem legal Também Paga XX E coloca X De marcadores Nela Você pode sacrificar Paga 3 Sacrificar ela E destruir cada permanente Com valor Igual ao número De marcadores Nela Bem legal Cara Eu vou falar pra vocês Eu achei O deck legal Eu tô curioso Pra jogar com deck Eu tô curioso Eu particularmente Não gostei muito Dessa comandante Não gostei Eu acho que eu Jogaria De Giote Provavelmente Giote Eu não sei como é que fala O nome dessa carta Eu não gostei muito Da Omo Não gostei Mas eu achei o deck Interessante Cara Pra quem gosta De jogar com deck De terreno Eu acho que esse deck É um deck bem interessante E assim É o que eu falei Custo-benefício Olhando agora A lista do deck Pô E olhando o valor Dele aqui no mínimo da liga Se você consegue comprar esse deck Pô Por menos de 600 reais Eu É porque assim Eu acho 600 reais Muita grana Pra um deck pré-montado Mesmo que ele valha Mesmo que ele valha Mas Eu acho que se você consegue Comprar Se você Pô Tá com grana Isso não vai te fazer falta E você Consegue pegar esse deck Por menos de 600 reais Mano É um deck que vale Dá pra ver pela lista Carta a carta Se você é uma pessoa Que curte jogar De landfall Que curte essa mecânica De terrenos De jogar mais com terrenos Esse deck pode ser um deck Tipo Que vai te agradar muito E Como eu falei Na pior das hipóteses Depois de um tempo Você tem Bastante carta boa Pra sua Pra sua coleção Eu Cara Sei lá Eu daria uma nota 7,5 Talvez pra ele Eu gosto da lista Eu gosto dos reprints As cartas novas São interessantes Mas assim É uma questão de gosto Galera Não é uma parada Que me pega Tem Provavelmente Vai ter uma galera Inclusive Deixa nos comentários Se você Foi pego Foi pego Pela mecânica Desse deck Mas é É uma mecânica Que eu acho Eu acho legal Mas é uma mecânica Que não me pega muito Tá Enfim Essa é minha análise Pra esse deck É É um deck Eu não tinha expectativa Nenhuma É Não Não Aqui Diferente dos outros Que eu tinha Alguma expectativa Esse aqui Eu não tinha expectativa Nenhuma Então tipo assim Meio que Pra mim Indiferente Quero muito Pegar Um deck desse Pra testar Pra jogar com os apoiadores Do canal Inclusive aqui ó Apoia.se Barra de Aeroplane Alta Faça parte Do nossa comunidade Apoia o canal Ajuda esse canal A crescer Cada vez mais Trazer mais conteúdo Legal pra vocês Investir aqui É Pô Em melhorar o conteúdo Né E ainda pode jogar Os mesões de comanda Com a gente aí Toda semana Espero que eu possa Trazer em breve Um testezinho Com esse deck Aqui Pra vocês Beleza Gente Vou ficando por aqui Não tem mais Muito o que falar Desse deck Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Lembrando cara Toda interação de vocês É muito importante Aqui no youtube O like O comentário A inscrição Se vocês não são inscritos Ou inscritos Cara Tiago Eu não vejo todos os seus vídeos Mas eu vejo Um ou outro vídeo Cara Não custa nada Se inscrever Sabe Tipo Você não paga nada Não custa nada Mas me ajuda demais E se você já é inscrito Ou inscrito Se você compartilhar esse vídeo Com um amigo Uma amiga Pedir pra se inscrever Também ajuda muito Beleza Então é isso Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Deixe nos comentários A sua opinião Sobre esse deck E a gente se vê No próximo A próxima análise Que vai sair amanhã A última A quarta e última análise De deck de comando E de Modern Horizons 3 Vou ficando por aqui Beijo no seu coração E até a próxima Valeu